O Partido Socialista promoveu este domingo em Rio de Moines um comício onde deu a conhecer o seu programa eleitoral. Durante mais uma sessão incluída na campanha eleitoral para as autárquicas do próximo domingo, o candidato socialista realçou o destaque que o PS deu a agentes de Rio de Moines, a quando a hora de constituir as listas à Câmara e à Assembleia Municipal. Destaque que, segundo o Nuno Bárculo, os outros partidos não deram. Nós damos a Rio de Moines destaque nas listas concelhias. Estamos a falar da Câmara Municipal. A pessoa que imediatamente se segue a mim é de Rio de Moines. E nos lugares cimeiros da Assembleia Municipal temos o engenheiro Zé António. Tanto quanto sei, os nossos adversários mais diretos esqueceram-se de Rio de Moines. Rio de Moines, pela sua grandeza, pela sua força, tem que ter outro destaque na dinâmica do nosso concelho. Nuno Bárculo deixou ainda o alerta para a necessidade de haver maior responsabilidade social por parte dos decisores políticos de Zatão. Se não tivermos uma visão de forte apoio social aos mais carenciados, aos mais idosos, aos mais desfavorecidos, se não criarmos medidas que possam incentivar o investimento no nosso concelho para fixarmos os nossos jovens, não vale a pena andarmos a limpar ruas, a abrir caminhos, porque qualquer dia temos aldeias desertas, temos apenas os idosos para passear, temos de ter responsabilidade social. Nuno Bárculo, candidato do Partido Socialista à Câmara de Zatão. E à margem da sessão da apresentação pública do programa eleitoral do PS em Rio de Moines, o candidato socialista à Assembleia Municipal comentou as declarações preferidas pelo atual Presidente, da Junta da Ferreira de Avas, e candidato pelas listas do PSD. Recorde que José Luís Vaz disse não reconhecer a obra feita pelo socialista no Conselho de Zatão. Na resposta, Cássio Pinto disse ter uma única conclusão destas declarações. Segundo o socialista, são uma prova de fraqueza dos seus adversários políticos nas próximas autárquicas. Quando as pessoas começam a utilizar a calúnia para estrigir aos seus adversários, é um sinal de fraqueza. E nós, portanto, entendemos que isto é um sinal de fraqueza, de grande nervosismo, por parte da lista do PSD. E, portanto, nós, as candidaturas do PS, não fazem este tipo de críticas. Nós fazemos comentários políticos. Não nos dirigimos pessoalmente a nenhuma outra candidatura. E quero lhe dizer que isso as pessoas sabem muito bem qual é o meu conhecimento do Conselho de Zatão e qual é a minha vivência no Conselho de Zatão. A Cássio Pinto, candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Zatão.